Meditando, nozinha, cantava pelo cirúr, disco da casa Edson. Eu me conheço, me fui louco em viver. Com tanto amor, com afeição tão nobre e pura, E qual a graça que possui seu ser. Se é isso em parte, não se fica essa loucura. Nem mesmo eu sei, como é que todos vão comer. A ideia louca de te amar não sei, A tua tendura, o teu olhar pode ser, Deixar-me calente. Quando souberes, que doeu tenha matanto, Se é mesmo assim, não traindo uma esperança. Quando o meu nome acordar teu pensamento, Talvez guerrilhas e escarnetas o meu branco. Eu me ensombar, escarneter e rir também. Nada me importa, ser feliz do coração. Embora rirás, ó criança ingrata, Eu amarei, teu sorriso me desejei. E aí Muito bem-nas.